Música É de longe, ele só joga lá pra dentro da área Buscando o lance aéreo, Martínez tentou botar dentro da pequena área, Jefferson no rebote GOOOOOOOL Guerreiro Do Corinthians Vem aí o Corinthians, vinha com o Martínez Recuperou com o Paulinho, olha a chance do Guerreiro GOOOOOOOL Guerreiro do Corinthians De zero Corinthians, zero Vasco Cobrança de escanteio, bola aberta, tentativa de cabeça do Paulinho, olha a sobra, chute todo do Martínez, o chute GOOOOOOOL É do Corinthians, Guerreiro Alessandro Jorge Henrique devolveu pro Alessandro, toca no meio pro Douglas, de primeira aqui na direita Danilo, levantou o toque, GOOOOOOOL É do Guerreiro Aí o Douglas, faz o levantamento, GOOOOOOOL GOOOOOOOL Guerreiro Você vê a importância do Casimiro, mesmo jogando de livre, o vento já é enorme contra o gol da equipe do São Paulo, o João Felipe quer brincar toda hora Olha lá, olha lá, olha o Guerreiro, chegou, vai fazer o primeiro, bateu, GOOOOOOOL Do Corinthians, Guerreiro João Felipe colaborou e muito, o Corinthians faz 1 a 0 no Pacaibu São 5 do Corinthians na área, bateu curto Fábio, voltou no Douglas, não vinha da posição do impedimento não Aí enfiada de bola pra área, olha o Corinthians chegando, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol GOOOOOOOL Do Corinthians Guerreiro Guerreiro é o nome dele, subiu de cabeça, no cantinho, um toque sutil Primeiro time do Corinthians pro ataque, aí o Chicão, a bola vem por baixo, o toque de cabeça, olha a chance, olha a chance, olha a chance agora Danilo limpou, pé direito, bateu, o toque de cabeça, olha o gol, olha o gol, olha o gol, GOOOOOOOL É do Corinthians Paulo Guerreiro é o nome dele No bate e rebate, primeiro foi Jorge Henrique, depois Danilo Tenta enfiada pro Danilo, a bola sobra no Paulinho, boa bola pro Alessandro na direita, lá vem cruzamento, segunda trave, Guerreiro GOOOOOOOL 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 Do Corinthians Guerreiro GOOOOOOOL Bola cobrada pro Alessandro Vai pra lateral da grande área, tem espaço pra um cruzamento, lá vem a bola, segunda trave, chegou GOOOOOOOL Gol do Corinthians! Outra vez Guerreiro! Alessandro, Jorge Henrique, bola pelo alto, Guerreiro! Gol! Gol! Paulo Guerreiro! Foi uma experiência diferente, né, Caio? Normalmente os times brasileiros ficam em Santa Cruz e na Serra, que tem uma altitude menor do que São Paulo. Olha o Corinthians aí. Atacando pela esquerda com o Fábio Santos. O cruzamento pela passagem pelo Anderson! Guerreiro! Gol! Gol! Guerreiro! Gol do Corinthians! Gol do Corinthians! Parte Guerreiro! A torcida do Corinthians se prepara para comemorar o gol de empate. A do Bragantino torce junto pro gol! Guerreiro! Gol do Corinthians! Subir o Guerreiro de novo pro gol! Guerreiro! Gol do Corinthians! Podem esperar o cara entrar com a nossa chama pra depois punir. Não pode entrar com essas coisas no estado. Vem aí, Paulinho, com o Renato Augusto. Rolou a bola pro Alessandro, olha a chance do gol! Gol! Guerreiro! Gol do Corinthians! Gol! Guerreiro! Guerreiro apertava, o Alessandro tenta repor o Corinthians no ataque. Emerson. Boa bola pro Guerreiro, tem a chance de proteger e bater pro gol! Gol! Guerreiro! Gol! Gol do Corinthians! Tocou na bola, o Romarinho vem pra receber, Danilo! Boa jogada, Danilo, Guerreiro, Romarinho na cara do gol, Guerreiro! Gol! Gol do Corinthians! Guerreiro! Jogada do Danilo com o Guerreiro, Romarinho tomou a frente e deixou para o Guerreiro marcar o seu gol! O Corinthians volta e aí ficou no meio do caminho até pra pegar a bola. Cruzamento do Emerson, olha a chance do gol! Danilo bateu! Vai o Guerreiro, bateu! Gol! Guerreiro! Gol do Corinthians! Veio pra Lins, tá fora da partida e vai jogar o Edenilson, os dois reservas, e vem sendo aproveitados pelo cara de Petit. Sobre pro Guerreiro, bateu pro gol! 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 Guerreiro! Gol do Corinthians! Guerreiro! Partiu! Pé direito na bola, bateu pro gol! 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 Guerreiro! Gol do Corinthians! Gol do Corinthians! Mas há lances que não há necessidade de marcar, falta só pelo... Um comentarista de arbitragem, que costuma falar que futebol é um jogo de contato. Não vê o time do Corinthians com o Romarinho, boa bola do Emerson, a chance vai sair do gol do Guerreiro! Gol! 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 Guerreiro! Gol do Corinthians! Gol do Corinthians! Elton Leite, a esperança do Criciúma, Guerreiro, a do Corinthians! 1 a 0 no placar! 1 a 0 no placar! Partiu Guerreiro! Pé direito na bola, bateu pro gol! Guerreiro! Gol do Corinthians! Autorizada a cobrança, lá vem Guerreiro! Pé direito na bola, batida! Gol do Corinthians! Pé direito na bola, batida! Gol do Corinthians! Aliás, a segunda um gol! 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 Guerreiro! Gol do Corinthians! Partiu! Paolo Guerreiro! Gol! mais um do Corinthians de pênalti agora Guerreiro cobrança do Eberson está autorizado levantou para a área, desviou Guilherme, vai ver o gol gol do Corinthians é dele é de Guerreiro olha o Corinthians na boca no voo, toque de cabeça ele elogia ao Betos e esse entendimento tático, vai lá vem aí o time do Corinthians com o Bruno Henrique bateu para o gol, bateu firme, olha o gol do Guerreiro gol Guerreiro gol do Corinthians de novo o Fagner ameaça mas não cruza tem na frente dele, ali o Jones tentou buscar o espaço, lá vem cruzamento tirou o mau azar, olha o Johnson sobrou para o Guerreiro a batida gol do Corinthians Paulo Guerreiro vai subir ali o Guerreiro deixou a bola passar Romarinho Guerreiro e agora o Fábio gol do Corinthians Guerreiro Guerreiro vai levar o seu contrato que termina só no final de 2015 Fagner Luciano bom drible ela caiu no Jadson a cabeça pensante que passe é para o Guerreiro para o gol 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 do Corinthians é do Guerreiro o passe do Jadson foi um primor duas bolas em campo mas está do outro lado vem de novo o time do Corinthians já vai passando o Elias recebeu o Elias colocou na frente o Elias boa bola para o Guerreiro vai sair o gol bateu gol salve o Corinthians o campeão dos campeões do Corinthians é o gol o golo para o Guerreiro o artilheiro levantamento do Jadson olha o toque gol gol o Corinthians empata com o Guerreiro gol se jogou o Dudu o torcedor fica na bronca mas não foi falta Luciano sai de um sai de outro faz uma tabelinha com o Heber Roberto Lopes e já faz a ligação com o Fábio Santos abre o jogo com o Guerreiro na base da velocidade o Guerreiro vai embora o Guerreiro na grande área o Guerreiro bateu para o gol 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 do Dudu do Corinthians o Guerreiro uma linda jogada colocou na frente e encheu o pé um foguetasso Malcom está pedindo o Guerreiro Malcom vai para cima o Malcom já fez o toque é para o Danilo é para o Guerreiro na grande área o Guerreiro ajeita o Guerreiro outra vez Danilo para o Guerreiro para sair o gol bateu gol o Corinthians aperta a saída de bola do Atlético já três vezes o Atlético Saiu o barro o Guerreiro de cabeça gol Guerreiro gol do Corinthians para o Luciano o Corinthians outra vez no ataque Renato Augusto Elias Renato Augusto ajeitou trouxe para a área para o Luciano rolou para trás olha o Guerreiro vai fazer gol gol é do Corinthians Guerreiro é do Corinthians Henrique com o Malcom Cleber vem aí o time do Corinthians para o campo de ataque Guerreiro conseguiu ficar com ela bateu para o gol 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 guerreiro gol gol do Corinthians é o Fábio Santos quem vai para a cobrança recebe Fábio Santos saiu o cruzamento olha o Guerreiro a tentativa de cabeça sobrou para o Guerreiro bateu para o gol 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 do 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 Corinthians Paolo 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 Guerreiro artilheiro Renato Augusto para apertar a saída de bola do Santos Bruno Vini se atrapalha Renato Augusto Guerreiro está pedindo o cruzamento Renato Augusto vai para o lance individual deu uma entortada no Bruno Vini o passe por baixo o Guerreiro gol do Corinthians é dele é de Guerreiro Jardison meteu a bola para a área Luciano olha o Guerreiro gol é do Corinthians Paolo Guerreiro preparação para os jogos olímpicos aqui no Rio de Janeiro a cidade olímpica boa bola para o Malcom na grande área o Malcom pode bater para o gol bateu para o Barão para o Barão o Barão o Artilheiro Guerreiro ele é esperto ele é oportunista na sobra de bola de chapa quente profundo da rede aí o técnico do Barão esse é austríaco Roger Smith cruzamento olha agora o gol do Corinthians aí gol de Guerreiro é do Corinthians segundo tempo para você torneio da Flórida é o Corinthians cerrando a sua preparação nos Estados Unidos voltará para o Brasil está aí o Bruno Henrique tentou a jogada na ponta direita para Fagner velocidade do Corinthians está bom de virar esse jogo o Corinthians Fagner fez o cruzamento olha o Guerreiro gol do Corinthians está bom de virar esse jogo o Corinthians Fagner arrancou na linha de fundo o cruzamento e de primeira o segundo de Paulo Guerreiro Guerreiro já abriu ali pela direita Renato está rolando exatamente para ele arrumou vai bater bateu gol é Guerreiro é Corinthians aqui na arena 4 a mais que o terceiro colocado do grupo o Ituano Fagner se mandou partiu ninguém marcou faz o passe para a esquerda Luciano cruzamento para o Guerreiro para o Guerreiro para o Guerreiro gol do Corinthians do Corinthians do jeito que veio Guerreiro com categoria você vê de novo Jadson Fagner partiu ela vem para o lateral Fagner na área para o Guerreiro gol paolo mundial Guerreiro é do Corinthians na volta seja bem-vindo Guerreiro só dois Guerreiro olha o Emerson passando para o Guerreiro vai bater para o gol gol é do Corinthians paolo paolo artilheiro Guerreiro ele bate para o gol a bola toca em cima do Oliveira e mata o goleiro André Luiz Fernando Lombardi a recuperação do Corinthians Danilo para o Jadson colocou na frente para o Guerreiro vai bater o Guerreiro vai bater o Guerreiro gol é do Corinthians paolo 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 artilheiro Guerreiro mais uma vez segura um pouquinho mais atrás tem o Renato Augusto Petros Renato Augusto está de frente aí o Jadson vem o chute do Renato Augusto na defesa tem sombra do Guerreiro gol 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 do Corinthians do peruano Guerreiro diminui a marcação para cima dele o Arnaldo o Wendel Ralf Petros aí o Jadson enfiou essa bola para o Guerreiro gol do Corinthians Guerreiro que bola do Jadson para o Guerreiro que girou veio e ele faz um passe ótimo para o Guerreiro vai para o Jadson Guerreiro disparou Elias passou a bola no chão se o Elias tocar o Corinthians tem a chance do segundo gol cruzamento para o Guerreiro toque de cabeça para o gol 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 guerreiro gol do Corinthians gol do Corinthians o zagueiro Felipe faz o lançamento buscando o Guerreiro chega o Renato Augusto passa o Emerson pela esquerda Renato tocou para ele Emerson dominou na entrada na área fez o cruzamento olha o gol GOOOOOOOL, AÇÃO, GUERREIRO, GOL DO CORINTHIAS Vai para quebrança de falta o time do Corinthians aos 22 minutos Jadsonela, Gil se mexe, quer um espaço, a bola fechada GOOOOOOOL, GUERREIRO, GOL DO CORINTHIAS GUERREIRO, GOL DO CORINTHIAS